19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura. Oferecimento. Vetanco. Oligo. Inobran. Salus. Filéu. Iquemi. 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura. Ao meu lado, Rodrigo Toledo, ele que é presidente da NucleoVet, organizador deste evento. Rodrigo, vou contar um pouquinho deste evento, 19ª edição. Deve ter uma história bacana para contar um pouquinho para a gente. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tem uma história muito bacana, de muita dedicação da comissão organizadora nesses 19 anos. Um evento que começou pequeno, foi ganhando corpo. Depois, com a inauguração do centro de eventos aqui em Chapecó, proporcionou um aumento do público do evento e se consolidou da maneira que está hoje. Então, há mais ou menos uns 10 anos que foi incorporada a feira de negócios, junto à programação do evento. Mais ou menos isso? Isso, isso. A feira foi incorporada por uma solicitação dos patrocinadores, dos apoiadores do evento, que gostariam de ter mais tempo, um espaço melhor, mais amplo, para interagir com os clientes, com os convidados. E com a inauguração do centro de eventos aqui em Chapecó, foi possível a gente formatar essa feira, que também vai evoluindo a cada ano, o formato da feira vai evoluindo, tornando o ambiente mais agradável para os participantes. O que os participantes e o público em geral podem esperar da feira deste ano? Olha, a feira deste ano tem bastante novidade, os patrocinadores também estão inovando nos seus estandes, o núcleo está inovando, uma parte de programação com telões de LED, trazendo alguma coisa, mais conectividade para o setor. Pensando aí nesses 19 anos, quais os segredos para chegar em uma feira, hoje que é referência nacional, quais os segredos para chegar na sua 19ª edição? Acho que o maior segredo, o principal segredo, é a dedicação da comissão organizadora. Esse é um evento idealizado por profissionais que trabalham, que estão no dia a dia da indústria, que ouvem o que a indústria demanda, e traz os temas que a indústria quer ver, que são temas de interesse da indústria, que a indústria tem interesse, que sejam debatidos aqui. Então, o foco é realmente o dia a dia da indústria e a dedicação das pessoas, que o trabalho é todo voluntário, ninguém recebe nada para realizar esse evento. E as expectativas superadas até o presente momento? Sim, expectativas superadas. Esse ano, mais uma vez, batendo o recorde de inscritos e de patrocinadores, vai ser um sucesso novamente. Agradecimentos especiais? A comissão organizadora, aos participantes e aos apoiadores, patrocinadores, que sem eles o evento não seria possível. Rodrigo, muito obrigado, sucesso para vocês, e mais este evento aí, com certeza, o presente Rural está sempre fazendo parte deste evento, sendo parceiro também de um evento tão grandioso para o cenário nacional. Obrigado, bom dia. É isso aí, gente. O presente Rural fazendo parte do 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura. 19º Simpósio Brasil Sul de Agricultura. Oferecimento. Vetanco. Oligo. Inobran. Salus. Filéu. Iquemi. E aí E aí